É verdade, não tenho dinheiro. E é evidente que a maioria das moedas são de chocolate. Mas se pegarem nesta folha e a dobrarem ao comprido em dois retângulos e depois quatro e fizerem uma dobra oblíqua com as quatro pontas e as separarem em dois, terão um passarinho que bate as asas.